Vocês, quando estão a tomar uma decisão que envolve o vosso futuro, tem que ter mais calma, pensar bem. Eu, uma criança, vos desse conselho, não entenderam o que eu estou a falar das eleições? E não, não estou a criticar quem ganhou ou quem perdeu. Né? Isso é o meu ponto. O meu problema é que nós devemos reivindicar. As eleições não podem ser de cinco em cinco anos, é muito tempo. Quem concorda comigo? Pouca gente, a minoria. Mas agora todo mundo vai concordar comigo. Esperança. Como é que as eleições estão de cinco em cinco anos? Se a ressaca da maratona passa em dois dias. As camisas que os partidos da ONU fazem uma semana. O saco de arroz só faz duas semanas. Assim, tem que esperar cinco anos para ter outra bicicleta. Aquela, já estragou. Mas pelo menos houve algo proveitoso nessas eleições. Não foram as melhores eleições, né? Acho que a de 2012 foi melhor. Mas essa, pude aproveitar algo mais do que na de 2012. Aprendi algo. Pelo menos na próxima vez que a minha namorada me dizia que está grávida, já posso chamar a oposição para reivindicar os resultados. Durante o... Quando estavam a ser apresentados os resultados das eleições, só que já passou, mas eu queria mesmo falar. O Quintino Moreira estava a lhe perguntar se ele está contente com os resultados apresentados. E a resposta dele a qualquer pergunta era só. Vamos continuar a receber as atas. Não podemos nos pronunciar nada até agora. Dão resultados. E ele, Quintino, até agora vai de acordo com as expectativas do teu partido. É, vamos esperar as atas chegarem. Devemos continuar a receber as atas de todo o que é e não devemos ainda nos alarmar muito. O Quintino, a lhamba que ele tinha fumado. Ele estava a receber as atas das províncias que ainda não votaram. Juro. Ele estava a receber as atas de Lisboa. E sem vos contar que as atas eram preenchidas por ele. E agora, novo governo. As mulheres estão nervosas. Há muitos escândalos das mulheres. Quanto a quê? As nomeações do senhor presidente. Isso é algo estranho. Falar só senhor presidente. Eu, por pouco, penso que ainda estou a falar, dizer do... É melhor falar do João Lourenço. As mulheres estão nervosas. Por quê? 160 homens no parlamento contra 60 mulheres. As mulheres estão a reclamar. É muito. 160 contra 60. Eu não sou machista. Nem feminista. Mas também nunca fui boa matemática. Então, essa é a minha opinião. Eu só acho que 160 contra 60 não é muito. Só tenho um a mais. Mas, como eu disse, não sou boa matemática, o outro problema das mulheres é que são 11 ministras contra 19 ministros. Aí já eu achei que é demais. Até o que o senhor presidente João Lourenço se pronunciou, disse que não são 19 ministros. São 15 mais 4. O mais engraçado nisso tudo, pelo menos para mim, foi criar um ministério dos recursos minerais e petróleo. Essa parte não é piada. É para todo mundo refletir comigo. Recursos minerais e petróleo. Se é assim, deixavam o Quintino assumir esse mambo. Isso é para brincar. Ministério dos recursos minerais e petróleo. Assim vou dizer que é. Esse é um show com o Moristas e o Tiago. Ministério dos recursos minerais e petróleo. Esse mambo me faz pensar que eu não era o único que não prestava atenção na área de geologia em Minas. Tem mais pessoas que estavam a matar essa aula comigo. Mas se esse mambo continua assim, eu acredito que daqui a mais uns anos o Jailor vai criar o Ministério do Desporto e o Gira Bola. Adivinha quem vai ser o ministro? Bento Cangambo. Pai Grande.